Lá vai, lá vai aquele bichinho Na floresta a cantar e a saltar Na cesta traz o carnaval E traz os fénix prontos a desfilar A avózinha, a capixinho A viva com esse lobo mau Ele anda à espreita de mansinho Todo tênis e esperto, bom carapau Tás cá com os olhos, grandes orelhas Tens cá uns dentes, do nariz às sobrancelhas É para te ver melhor, é para ouvir o carnaval Na combinada, estou em jejum integral Tás cá com os olhos, grandes orelhas Tens cá uns dentes, do nariz às sobrancelhas É para te ver melhor, é para ouvir o carnaval Na combinada, estou em jejum integral Lá vai, lá vai aquele bichinho Na floresta a cantar e a saltar Na sexta traz o carnaval E traz os fénix prontos a desfilar Somos um grupo à maneira Na paipa a gente a variar Domingo e na terça-feira Vamos cantar, saltar e desfilar Tás cá com os olhos, grandes orelhas Tens cá uns dentes, do nariz às sobrancelhas É para te ver melhor, é para ouvir o carnaval Na combinada, estou em jejum integral Tás cá com os olhos, grandes orelhas Tens cá uns dentes, do nariz às sobrancelhas É para te ver melhor, é para ouvir o carnaval Na combinada, estou em jejum integral Tens cá com os olhos, grandes orelhas Tens cá uns dentes, do nariz às sobrancelhas É para te ver melhor, é para ouvir o carnaval Na combinada, estou em jejum integral Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdezenda C Tens o blog do Carnaval